E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos reagir a um novo clipe da Iggy Azilha, no caso, também novo single, I Am The Strip Club, segundo single do End of An Era. O pessoal me deu vários spoilers falando que tá muito diferente de Sippet. A própria Iggy já tinha mostrado algumas coisas que a música realmente era bem diferente de Sippet. Eu tô bem ansioso, vou dizer pra vocês, porque eu amo quando a Iggy vai mais pro pop ao mesmo tempo que ela se mantém rapper. Então, assim, eu acredito que vai vir a redenção que eu tanto tava esperando desde o quê? Qual foi o último single da Iggy que eu vibrei? Eu acho que foi... Fuck It Up, o último single dela, que realmente eu fiquei, uau, que mara! Enfim, vamos conferir isso aí juntos. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados, e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Ok, então, o vídeo é curtinho, 2 minutos e 50 só. Vamos ver o que que saiu disso aí. Ok, referência de work. Já ficou clássica aí. Não, mas ela vai pegar uma carona? Oh, here we go! Morena? Mentira! Vamos, Iggy! Meu Deus! Iggy, entenda, você tem que cantar isso aqui, filha. Você é pop, você é uma popstar, só que você faz um rap, tem que fazer o rap em cima do pop, tudo. Gente, eu quero um caminhão agora pra eu fazer de strip club. A strip club. Ah, eu amei! Gente, esse visual... Já quero andar num tudo. Gente, só as mulheres. Eu amo. O que que tá escrito ali? O que que tava escrito no carro, gente? Na placa? Estética perfeita, não erra nunca. Nunca! Tá escrito Lubultans. End of an era. Confirmadíssimo, esse álbum vem agora. Ai, gente, que pena que é curtinha. Amei! Olha só, a Iggy, ela é uma puta rapper. Eu super entendo que ela tem que fazer hip hop, trap, mas quem acompanha a Iggy e é fã dela vai entender o que eu tô falando. Ela não soa muito melhor quando ela faz uma faixa pop, rap, né? Tipo, ficou uma marca dela, virou a identidade artística dela. E quando eu vejo ela fazendo essas farofas de trap, hip hop comercial aí, eu vejo bem menos interesse em acompanhar alguma coisa dela do que quando eu vejo ela quando ela lança uma coisa assim. Então, assim, Iggy proprietária da minha vida. Eu amo o Iggy, meu Deus do céu. Comenta aqui o que vocês acharam de Strip Club. Vocês gostaram, vocês não gostaram, vocês também acham que ela tem que fazer mais pop? Deixa aí os comentários de vocês que eu quero saber tudo, tá bom? Ó, mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí! Ó, mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo.